Há flores no caminho. Capítulo 5. Jesus e maternidade. Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do Mestre incindia a noite demorada que tombava sobre Israel desde há cinco séculos. O eco da mensagem, doce e enérgica, se espraiava desde as planuras do Esdrelon até os altiplanos do Hermon. Aqueles que lhe escutavam o verbo renovavam-se e a nobre cantinela das suas palavras prosseguia repercutindo no ádito das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assinalando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias, naquelas circunstâncias, jamais se fariam repetir e o conteúdo das suas palavras nunca mais seria ouvido da forma como foi enunciado e vivido. A multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes pontilhando o velário da noite com os seus focos reluzentes. Sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas que haviam encontrado diretriz trouxeram novos candidatos ao amigo divino que não cessava de socorrê-los. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio que se fazia, interrompido pelas onomatopeias da natureza, tornara-se moldura viva na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou. Sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vermínia da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos, em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando. A paz, que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento, demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanciou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez. Que vez em derredor? Examina a terra, arrebatando-se em flores, frutos e verdor. O rio cantante, enriquecendo as margens de vida. O humus discreto, renovando o subsolo e os astros, fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos, transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno, se converte em paz. Porque em tudo, vige a sabedoria do Criador. Não relaciones dores nem apresentes mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu à interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Não obstante, delinquí. E do meu delito nasceu um filho, que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu. Imperturbável. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai honrado à vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim, que bate à porta do sentimento, e levanta-te com ele, avançando ao rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher-mãe emocionada procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, docida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. Ao longe do tempo, ecoariam os conceitos do filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todos sempre. E a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todos sempre.